Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Ali onde agora está, este edifício alto, era uma casa véia, um palacete assobradado. Foi aí, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem pode-se a lembrar, veio o Zomi com as ferramentas e o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tauba que caía, doía no coração. Mato Grosso foi gritar, mas em cima eu falei, os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Se conformemo, quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia, nas gramas do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida. Din, din, donde nós passemos dias felizes das nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida. Din, din, donde nós passemos dias felizes das nossas vidas. Tum, tum, todo mundo. Joga as cascas pra lá. Joga as cascas pra lá. Joga as cascas pra lá, meu bem. Joga as cascas pra lá. Joga as cascas pra lá. Joga as cascas pra lá, meu bem. Muito bem, gurizada, olha aí. Muito bem, gurizada. Só um pouquinho, PS, todas as desafinações ali e tal é porque é a versão popular que todo mundo canta. Porque essa música é muito difícil de cantar. E aí todo mundo perde o tom, sai metendo um monte de coisa no meio assim. Então é de propósito, eu sei cantar essa música certinho, mas não farei. Um abraço pro nosso amigo Júnior Volcan, que é o fundador, que é o criador do Muito Bem, gurizada. É muito bem, gurizada que ele fala? Muito bem, gurizada. Muito bem, gurizada. Grande abraço. Grande abraço, Júnior. Júnior, queremos você aqui, Júnior. Tem que sair o futebolzinho, né? O futebolzinho, né? Com medo. Olha só. Tão com medo, tão com medo. Magister falando que tem que sair o futebolzinho. Tem que sair o futebolzinho. Ah, vai sair o... Isso sim é uma coisa que é mais vista. Isso é mais vista. Eu joguei bola em 2009 e tô totalmente preparado. Vai vir o futebolzinho do IHSV contra... Cardiozinho dos guris, né? É a biblioteca pagã contra a biblioteca católica. Exatamente. Vai ser esse o futebolzinho da escola clássica, né? Isso. É bom, então... Com superchat e tudo, inclusive. Com superchat. Com superchat. Dá um chapéu aí no... No Mário aí. Tem que fazer e tal, né? Vale 200. Vamos ver. 200 conto, chapéu. Bom, pessoal, então... Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o assunto aqui é... É sério. É sério. É sério. Bom, é... Assim, a gente vai falar em tom de piada, né? Algumas coisas aqui, mas o negócio é muito sério. Não, é muito sério. O Mário tem que dizer por que o som está diferente aqui. E tem que anunciar tudo. Por que que eu... Por que que ele está sendo ouvido hoje? E por que que... Ah, bom. E por que que nós estamos cantando Saudosa Maloca? Porque agora, né? Pessoal, está até escutando o que o Mário fala. Olha, eu espero, porque isso aqui a gente está gravando ainda e é a primeira vez. Vamos ver se vai ser aí mesmo. É, não. É regulagem do equipamento. É um teste. É um teste. Olha, pessoal... Agora, por que que foi cantado Saudosa Maloca? Eu não sei. Agora, assim, ó. Nós já temos os microfones, tá? Essa é a verdade. Nós temos... Cada um de nós aqui tem um microfone à frente, tá? Se vocês reclamarem do som dessa vez, se alguém reclamar do som, vocês paguem um produtor de som novo. Então, aqui para o outro... Ô, produtor! Ô, produtor! Ô, produtor! Ô, produtor! O produtor está com o microfone Sandy Júnior aqui, que é diferente dos nossos, né? E com uma toquinha de inverno bem estranha. Não diz o nome dele. Quebra o galho. Quebra o galho. Não diz o... E é outro. É outro B. Aí, não é o... Não é o C. Mas olha só, se você quiser fazer... É o cara do vídeo. É o cara do vídeo. Então, está aí o cara do vídeo, que fez o vídeo. Nós vamos falar também do vídeo. Então... Faz respeito, não? O cara do vídeo é a equipe audiovisual. A equipe audiovisual do Instituto Hugo de São Vítor, certo? É isso aí. Está ali... Responsável. E se ficar ruim aqui... O pessoal está chegando e não sabendo... O pessoal não está... Claro que sabe. Todo mundo sabe qual o vídeo. Esse é o tema. Esse é o tema. Esse é o tema. Ah, já vai estar na descriçãozinha ali. É, o pessoal já vai... É, pode ser. Pode ser. Vai ter a foto, inclusive... Vai ter uma foto... Sei lá... Do Fiuk. Vai ter uma foto do Fiuk, que vai representar o nosso produtor. Exato. Do Tiago York. Do Tiago York. Puta, né? Vai ter uma foto do Tiago York. Agora vai ter o produtor aqui. Eu também não sei. Eu parei no Klaus e Vanessa na época. Eu não sei quem é, mas pelo nome deve ser alguma coisa parecida com aquilo ali. O Klaus, eles fizeram... Pô, eles fizeram um monte de apresentação aqui na época, né? Eu parei que estava em toda a regra. Mas eu não cheguei a essa... Então, pessoal, então... O assunto hoje é... O futuro... Não, não. É futuro? Ou já está acontecendo? Já está acontecendo. O Colégio São José praticamente já existe. O presente é o futuro. O presente é o futuro. Ele já existe. Ele já existe. Nos nossos corações, no mínimo. Não, no mundo das ideias, ele sempre existiu. E no mundo das ideias, nós só estamos aqui captando o Colégio São José. Exatamente. Executando, né? E transformando, materializando esse projeto. Exatamente. Puxamos da alma do mundo essa ideia que pairava lá e trouxemos para... Bom, o Bolsonaro é o Maia aqui no podcast na semana passada. Tinha, mas eu acabei de... Sim, é porque alguém fez uma piada do... Da semana retrasada ou... Tem uma piada, né? Vai ter vários podcasts antes. É no final. É. Pois é. Grosserona. Muito bem, Colégio São José. Colégio São José, vamos parar de enrolar, pessoal. Eu separei uma pergunta aqui do Colégio São José. Ah, fizeram? Que é assim, ó. Onde é o colégio? Não, não. Não é essa. Essa aí eu acho que já responderam. Não, vai ser online. Vai ser online. Isso. Vamos começar pela pergunta... Pela pergunta que... Colégio online. Como eu mando meu currículo? Oi? Como eu mando meu currículo? O que precisa para dar aula? O que precisa para dar aula? O produtor está se metendo demais. Precisa ser cupincha do Magista. Não, isso aí é básico. Mas o pior é o sujeito que mora em Santa Catarina e diz, ah, pena que eu moro longe. O que sobra para o pessoal que está se mudando de Minas Gerais para cá e tal, né? Porto Alegre é longe. Estou pegando ônibus para te encontrar. Esse é o indo do colégio. Como é que é? Eu ia fazer uma piada aqui de Santa Catarina, mas não dá porque... Um abraço para todos de Santa Catarina ali, principalmente ali da Palhoça. Crossfit. Principalmente da Palhoça ali. Ah? Não é breço. Então, de onde veio a ideia aqui do Colégio São José? Essa é a pergunta. Ah, de onde veio a ideia? De onde saiu essa ideia de fazer um colégio? O Colégio São José não é uma ideia. Da alma do mundo. É, é. Exatamente. Ou pelo menos não é uma ideia humana. Não é humana. Então... Certo. É angélica. Bom. É uma ideia angélica. Certo. Tem diversas perguntas, mas essa era a pergunta aí que o pessoal fez? De onde veio a ideia de fazer um colégio São centenas de perguntas. São centenas de perguntas. O pessoal quer saber até qual vai ser a cor da lajota do canto direito do negócio que está ali na... Não tem lajota. Não tem lajota, né? Não. Tá bem. Nem na cozinha? Não. Nem na cozinha. Então tá. Então não tem lajota. Não. Então pessoal, que queria saber da lajota aí, não tem lajota. Mas da onde que veio essa ideia aí? Como é que... Olha, começa que a gente... Ou melhor, ou melhor. Então a pergunta é... Como nós fomos direcionados a essa revelação de que deveríamos fazer um colégio... Assim, é bem mundano, assim. A gente trabalha com educação. É, a gente... A gente tá se expandindo, assim. A gente tá avançando, progredindo. Não é isso? Não, acho que não é bem assim. Ah, tá. Não, é que... Então eu não sei. A gente trabalha com educação e o que pode ser melhor feito em educação, senão... Ah, mas era isso que eu tava dizendo. É, é... Tudo bem. É que tu usou um vocabulário meio... Tá, de propósito, né? Muito bem, mas a... Agora o Mário tem voz. Mas a questão toda é uma... Existe uma demanda. Ninguém dá... Não se pode fazer coisa sem demanda, certo? Nada, inclusive, pode ser feito sem demanda. Se não é construir castelo no vento, né? Como dizia o Aristófanes, é ficar nas nuvens. E que acusava o Sócrates de ficar ali nas nuvens, certo? O Sócrates aparece na peça As Nuvens, sempre pendurado, assim. Ele tinha um recurso de palco ali que o ator que fazia o Sócrates, ele aparece pendurado. Tipo, fazendo meio que um rapel ali e umas nuvens ao redor e tal, né? E tudo fica assim se não existe demanda mesmo das coisas. E realmente, o que nós percebemos cada vez mais é que, primeiro, as pessoas nos pedem isso. As pessoas nos procuram para que nós façamos um colégio. Mas, por acaso, nós já pensamos em fazer um colégio antes que as pessoas nos procurassem. Exatamente. Então, conforme nós fomos fazendo coisas relacionadas a livros, projetos editoriais, cursos online e outros cursos que não são online, que são os principais cursos, os mais eficazes e os melhores, aos poucos as pessoas foram pedindo, ah, mas por que vocês não fazem um colégio? A gente ficou naquelas, ah, pois é, vamos ver, vamos ver. Mas a gente já está pensando em fazer um colégio há muito tempo. Agora, eu vou dar um exemplo aqui, né? Pelo menos desde os meus, sei lá, desde os meus 14 anos, eu dou aula particular para pessoas ou menores, né? Ou colegas. Pessoas especiais. Não que eles sejam, mas tu gosta de tratá-los assim. Para alunos especiais. Não que eles sejam, mas eu gosto de tratá-los assim. Não, e a gente quer fazer um colégio porque a gente acha que cuidar de criança é uma coisa que relaxa a gente. É. Bom, e pelo menos, então, desde bem novo, eu gosto de dar aula e sempre considerei que realmente dava aulas que tinham um bom resultado, né? A pessoa resolvia o problema dela, pelo menos. Modéstia às favas. Modéstia às favas. Sem querer se gambar. Sem querer se gambar de nada. Mas eu queria saber aqui do Mário. Mário, tu chegaste a... Eu não gosto de dar aula. Tu não gosta de dar aula. Não. É, isso aí a gente sabe. Mas tem que fazer. Não, o seguinte. O que precisa de escola sempre será necessário, certo? Em qualquer cultura existe essa instituição de ensino. Existe uma educação que é dada em casa, obviamente, que é dada pelos pais, que vem junto com o leite materno. E depois existe um tempo em que há uma necessidade de ter, como educadores, como professores, pessoas de fora da própria família. Isso é bem comum. Isso acontece em sociedades tribais. Não acontece em pequenas aldeias, muitas vezes. Nas pequenas aldeias é somente a educação familiar, o que existe. O sujeito acaba aprendendo somente a profissão do pai. Porém, na cidade, há volta a existir educação. Então, existe realmente um tipo de sociedade, que é aquela cidade da aldeia, onde a educação é puramente familiar. Na sociedade tribal não é assim. E na sociedade civilizada, no sentido estrito da palavra, que é uma cidade das cidades, a educação é assim. Então, o que acontece na tribo? Na tribo, o sujeito fica em casa com a mãe, enquanto toda a vida da tribo continua a acontecer. Depois de um tempo, ele passa a acompanhar também o pai, se ele for homem. Mas há uma série de coisas que não ocupam tanto tempo assim, mas que ele precisa aprender com outros, que são pessoas designadas especialmente para ensinar essas coisas, que são as práticas religiosas, são as histórias da tribo, que serão contadas muitas vezes por um... ou pelo chefe da tribo, ou por alguma espécie de sacerdote, ou qualquer coisa assim. E esse momento é o que nós chamamos... nós podemos encarar como a educação escolar, propriamente dita. No resto, tudo está se vivendo a própria vida. Até mesmo para se aprender a profissão, aprender a profissão dos pais e tudo isso. Então, um sujeito que vai para... desde alguém da tribo, que para tudo o que está fazendo, para... O quê? Aí não dá. Desde o sujeito da tribo, que para tudo o que está fazendo, para ouvir a história da sua tribo, para aprender a simbologia dos seus rituais, para aprender as canções que são cantadas nas cerimônias da tribo e tudo isso. Este é o momento escolar. É um afastamento daquela vida mais prática, daquela vida comum que se aprende a viver no dia a dia, com a própria família, para fazer algo transcendente, para sair daquela realidade mais imediata, e ir para uma outra. Isso acontece, então, na tribo. Na aldeia, acontece pouco. Porque na aldeia, a família é uma unidade muito mais fechada, e tudo é feito dentro de casa. A não ser que exista uma espécie de cultura homogênea da aldeia, o que não acontece. A aldeia, na verdade, é a negação dessa sociedade tribal. A aldeia, ela se fixa na autonomia dos indivíduos, e as relações são puramente materiais. A cidade surge justamente para que se possa voltar a ter um bem-estar material, que já existia na aldeia, muito maior do que o da tribo, e se possa ter tempo para se dedicar a essas coisas imateriais, como a religião, os costumes, a arte, os rituais e tudo isso. E a cidade vai se formando aos poucos para que isso seja possível, para que eu não precise trabalhar o dia todo somente para comer, para fazer roupas e tudo isso. Eu começo a dividir o trabalho, eu começo a ter o trabalho mais especializado, e eu posso me dedicar a outras coisas. Eu posso me dedicar aos festivais religiosos, à arte, e a tantas outras coisas que são o que envolvem realmente uma educação de tipo escolar. E para ter acesso a isso, eu terei um dia a escola. Então, assim, como começa a escola, é justamente isso, é ver que a vida na aldeia tinha certos problemas onde eu não tinha mais tempo para me dedicar àquilo que na tribo ainda era possível. Na tribo é uma grande família, não tem mais, já existe uma divisão das tarefas. Quando eu tenho um crescimento material, eu deixo tudo aquilo de lado e fico autônomo, o que interessa é a minha família, porque os meus filhos são educados aqui dentro e só sabem aquilo que eu sei, eles terão a mesma profissão que eu, eles têm tudo isso, e eu me afasto um pouco da vida cultural. E com a cidade eu volto, eu busco retomar isso. E eu estou falando de cidade pequena mesmo, cidades, não estou falando de megalópolis nem nada disso. A cidade é uma necessidade do homem de ter mais aquilo que nós chamamos de ócio, de se dedicar mais à religião, à arte, à ciência, à contemplação das coisas e tal, enquanto que em uma aldeia eu não tenho esse tempo. Eu tenho que cuidar da minha família e não dá tempo de fazer mais nada. Então esse é o início da escola. Esse é o início da escola. E tudo isso foi pensado e aí a gente chegou na conclusão que a gente tinha que fazer uma escola. É, porque está faltando esse tempo. Mas é verdade, não. A gente está vivendo numa forma de aldeia. A gente pode viver dentro da cidade, mas a gente vive numa forma de aldeia. cada um ali preocupado com a educação do próprio filho e ensinar tudo, porque ele já não confia mais nas escolas, ele não confia mais na mídia, na igreja, ele não confia mais em nada. E ele está preocupado em ensinar tudo, certo, para os seus filhos. E viver de forma autônoma e isolada como se fosse uma aldeia, certo? A aldeia simplesmente existe para resolver questões materiais. Ah, não, não, tá, beleza. Mas assim, só a gênese, vamos dizer assim, material da coisa foi quando começou o grupo de estudos, a gente já falava aqui Ah, agora sim. Sobre uma escola de artes liberais, que daí começa, de certa forma, com uma... E o Mário disse a gente e era eu e ele. Exatamente. Eu não era nem projeto de... Então, tu estava dando aula para... Eu estava dando aula para o de química. Isso, isso. E a gente estava lá querendo sair disso. Mas a ideia inicial era uma escola de artes liberais só. Exato. Por óbvio, até porque... Era uma modinha na época também, não dá para negar isso. É óbvio. E também a gente não tinha muita perspectiva de algo maior. Isso veio depois, com muita experiência aqui no Instituto, vendo que dava para fazer algo de maior magnitude e etc, etc. Então, a gênese aí, começa com uma ideia que é uma veleidade, obviamente, lá no começo. E aí foi maturando ao longo do tempo, com os percalços que também vão forjando a ideia e etc, etc. Aí, quando tu entrou no Instituto, Eduardo, eu não estava na época. Mas tu já ouviu falar naquela época da ideia da escola. Sim, aí que está, né? Eu acho que é aí que começa... Na verdade, é aí que começa o... Eu acredito que começa o Colégio São José. É nesse... Nesse estudo inicial, né? Nessa tentativa de duas pessoas... Onde há duas pessoas ali estudando juntas e buscando a verdade, né? Aquilo começa a se proliferar e, de um certo modo, então eu vi... Na época em que eu conheci o Instituto, eu estava na Alemanha. Acho que isso aí foi final de 2013. Isso, né? Foi de 2013 para 2014. Então, eu ouvi falar de uns caras que... Da minha própria cidade, que eu nunca tinha visto na vida, né? Uns caras que eu nunca tinha tido contato nenhum e tudo. Estavam proferindo algumas palestras. Estavam falando de artes liberais e toda essa coisa aí. Daí eu resolvi ir lá. Principalmente para participar do coral. Na época do coral do professor Clísteres. E... Então, ali eu vi que tinha um lugar diferente, né? Tinha um lugar onde algo crescia independentemente da nossa burrice, assim. Independentemente da minha burrice, né? Ou da incapacidade de qualquer um que aparecesse, ali já não era mais um espaço para divagação. Já não era mais um espaço para qualquer besteira. Não era só um clube, né? Um grupo de conversa. Não. Ali nós víamos uma primeira célula de preocupação real com alunos, com as pessoas, né? Que quisessem estudar, né? E com esses assuntos todos que nós já conversávamos. Ou melhor, que já se conversava antes mesmo da minha participação aqui no Instituto, né? Já havia uma tradição, digamos assim. Exato, né? Por mais incipiente que fosse. E isso foi muito legal, né? Então, nós nos... Ao longo do tempo, mais pessoas foram aparecendo, né? Mas, na verdade, todos nós já tínhamos uma ideia de trabalho. Sabíamos que só pela preocupação, né? Só por estarmos preocupados ali com essas coisas que ninguém mais fala ou se preocupa, nós já tínhamos ali um pedido, né? Algum pedido talvez misterioso. Algum pedido não muito claro, mas de que nós poderíamos ajudar essas outras pessoas com essas necessidades de aprender. E é aí que começa a germinar o colégio. É aí que começam a germinar alguns projetos online, né? Algumas iniciativas mais materiais, né? O negócio da confraria, né? Essa ideia de escola de artes liberais, que era a ideia inicial, que brotaria do grupo de estudos, ela, de certa forma, é a confraria, né? Sim. Que é online e tem algumas ramificações atualmente que são presenciais também. E... Só que aí a gente viu que aquilo ali já era, né? De certa forma, aquilo que a gente queria fazer. Só que dava para ir adiante. Aí tem a história, né? Que eu não estava presente, então não vou ser eu a contar, mas dessa busca, então, por um terreno, por uma coisa assim que a gente conta. É, é. Então, é mais ou menos assim. A atual configuração aqui do Instituto Hugo de São Vítor, ela é de gente que quer fazer alguma coisa, certo? Que vai lutar realmente, vai enfiar a sua vida aqui fazendo coisas, certo? Cada um com a sua liberdade, cada um com as suas ideias, cada um com os seus propósitos, mas, no fundo, estamos aqui para fazer alguma coisa. E de bastante concreto e trabalhoso, ao mesmo tempo que, sim, eficaz. Porque nós não estamos dando nenhum ponto sem nó. É, tem a questão de que tu pode fazer duas abordagens, aí eu vou me preparar quase que eternamente para alguma coisa que também não... Geralmente não é muito bem... Não é muito bem delineado na cabeça da pessoa, e aí fica se preparando, fica se preparando e... Não acontece, né? Às vezes acontece, às vezes tem um cara que prepara 20, 30 anos e faz. Mas, olha, não sei. Acho que é exceção, né? E tem o pessoal, que eu acho que é mais nosso estilo aqui, que é, não, olha, a gente tem alguma coisa que já dá para botar o pé na porta e ir fazendo e ir melhorando enquanto faz. A gente está no meio, né? A gente está aí, não é nem um nem outro. Porque tem gente que já vai lá, tem um que fazer uma escola, beleza, vamos alugar um prédio e fazer uma escola. É. E tem muito disso. E eu também não sou contra isso, porque também pode funcionar, certo? Assim como eu não sou contra o cara que se prepara há 30 anos, que é muito mais difícil até do que o primeiro. Agora que... Hã? É, no Brasil não. No Brasil não tem esse sujeito, sim. É. De preparação? De preparação, é. Por isso que não deu certo a educação do Platão e do Aristóteles, certo? Porque era muito lento, demorava muito para fazer qualquer coisa. É por isso que não é todo mundo que tem condições, por exemplo, de se tornar um músico de concerto, vou dar um exemplo, um cantor de ópera, certo? A não ser que você tenha uma família que te sustente até os 35 anos, mais ou menos. Porque você não vai ganhar dinheiro nenhum até lá, você tem que ser formado, né? Principalmente uma voz masculina, assim, você não vai conseguir trabalhar, conseguir nada. Tu precisa que alguém pague as tuas aulas, pague teu pianista com repetidor, te dê casa e comida para tu poder ficar ali estudando. Aí com 30 e poucos anos, pode ser que tu se torne um cantor de ópera, não é? Quantas pessoas têm isso aí? É uma parcela ridícula da população. Porque mesmo gente que tem dinheiro para isso, o cara não quer que o filho faça isso, né? Ele quer que o filho trabalhe e cuide da própria vida e não fica ali pegando dinheiro da família, né? Mas é o que acontece, né? Principalmente hoje em dia, só quem produz cantores de ópera é a Coreia, do Sul. Porque, sei lá, o pai do sujeito fica trabalhando em Hyundai 15 horas por dia e deixa o filho em casa cantando. E aí acaba funcionando, né? Mas a educação do Platão e do Aristóteles não funcionou e... Tu disse que não funcionou na época deles, né? Porque não teve ramificações. Exato, só funcionou quando... Quando alguém que não entendia tudo. Não, funcionou quando surgem principalmente as ordens mendicantes, por incrível que pareça, certo? Mas não tão incrível assim. Só funciona no tempo das universidades, onde o sujeito realmente podia ficar ali estudando e tal, sem ter nenhuma outra preocupação, certo? O sujeito, claro, dentro de uma ordem religiosa, ele tem que, às vezes, fazer uma faxina, fazer uma coisa assim, algum outro trabalho. Mas ele pode se dedicar muito e por muito tempo aos estudos e a diversas outras atividades, inclusive aquelas atividades bem mais práticas que Platão propunha como necessárias para a formação de um filósofo, certo? O sujeito pode fazer isso aí dentro de uma ordem religiosa. Agora, o sujeito na família, ele não tem um tempo de ser patrocinado para fazer isso aí, né? Na verdade, vai ser até meio prejudicial. O que funcionou foi o esquema do Isócrates. Olha, vai falar, te mete na vida pública, resolve aí, te torna um homem eloquente e erudito. E, se der, tu te tornes também um filósofo. Se não der, tu já pelo menos faz alguma coisa de bom. Foi o que o Cícero fez, né? Foi o que o Cícero fez. Ele foi para a vida pública, se tornou orador, etc, etc. Depois ele vai para a Atenas estudar. Isso, né? E aí ele vai para a vila dele, para a fazenda dele, que seja... E aí fica discutindo filosofia com os caras lá, pelo menos nos diálogos, é algo parecido com isso. Um lugar retirado, né? E ele, de certa forma, conjuga essas duas coisas, mas... Mas eu só falei aquilo para o pessoal não subir nas tamancas, não, não deu certo. Como assim Platão e Aristóteles não deu certo? Não, não deu. No sentido educacional, é o que o Cícero está falando. Isso, o projeto educacional de Platão e Aristóteles não deu certo. Quem discorde de mim, eu só tirei essa ideia do Henri, René Marrou e de tantos outros da mesma linha, assim. Não estou... Não estou... Briguem com eles, certo? Mas o que funcionou foi o Isócrates, por exemplo, na própria personalidade de Cícero. Não, mas o projeto do Platão não era também um projeto para formar um cara, né? Para formar o grande público, né? Uma escola. Não era para uma escola pública. Isso é evidente. Era para um grupinho ali de eleitos dele estudarem e aos 50 anos começarem a dominar a situação na ideia dele, assim. Não só discutir, mas ser conselheiro de reis e etc. Sim, também. Foi ínfimo o número de pessoas que conseguiu fazer isso. Sim. E ele sabia que ia ser assim, também. Exatamente, né? Então, e esse é o propósito, né? Quando é óbvio que o sujeito que disser que ele fará uma escola onde todos serão grandes filósofos, ele está mentindo, né? Exato. Ou mesmo grandes cientistas ou tudo isso, né? O que... A única coisa que realmente pode ser proposta são as coisas que já são propostas por muitas escolas sinceras que dizem, olha, nós faremos o seu filho passar no vestibular. Eu não sou contra isso, eu acho que é bem sincero e quando a escola se propõe a fazer isso e o faz. Quando a escola faz a mesma coisa que essa, mas diz que será um cidadão, que forma para a cidadania e para não sei o quê, eu acho que ela está mentindo, porque não dá tempo na tua carga horária com o teu material didático e com os teus professores. E esse termo muda de significado de... Exato. De, sei lá, quatro em quatro anos. E muda de significado, né? Então, agora, o que nós propomos não é simplesmente que a escola sempre ajudou o sujeito a ser homem, a ser um ser humano, de acordo com a diferença específica que o ser humano tem dos outros animais, que é ser racional, certo? E é trabalhar nessa definição humana de animal racional para que ele seja cada vez mais plenamente e atualize cada vez mais as potências que ele tem quanto animal racional. Se o sujeito vai ser um filósofo, se ele vai ser não sei o quê, um grande líder, qualquer coisa assim, isso aí não pode ser a escola que vai propor, certo? A escola não pode prometer uma coisa que ela não entrega. Agora, é possível existir um grande líder, um grande filósofo, um grande cientista, ou sei lá o quê, um grande escritor, um homem de letra, um artista, se ele não for um homem, um bom homem, né? E aí é que está... Muitas vezes é possível, porém não é desejável. É possível que o sujeito seja imoral e um grande artista, claro, tem aí grandes exemplos como o Wagner, por exemplo, que é o exemplo mais clichê assim de todos. Mas é desejável? Não, não é desejável. Certo? Então, o trabalho está justamente aí, neste ponto, né? O Lula é o maior orador da história do Brasil, mas isso não era desejável. Exato. Fazer o quê? É, paciência, né? O Lula é o maior. Mas quem que foi o maior, então? Sei lá, Carlos Lasson. Foi nada. Não, não, não. Foi nada. O Lula vem muito mais do... Ah, eu li os discursos do Carlos Lacerda e achei melhor o que eu vou fazer. Não, eles são melhores, né? Bom, não. Do ponto de vista formal, eles são melhores, mas assim, efetividade. É, da eficácia, da eficácia, assim, não tem como o sujeito ali estar chincalhado pela grande, pela pequena mídia e conseguir continuar com gente seguindo e louvando e tudo isso. Assim, isso aí é o primeiro caso da história do mundo. É, a gente não pode confundir malandragem com oratório. Não, não, não. Não, com oratório, não. Assim, não, dá pra confundir, sim. Muitas vezes é... Não, mas no quesito técnico... Ah, não tô dizendo... Não sei se eu concordo com o Mário, que ele é o maior, né? Tá, mas é óbvio que foi uma provocação, foi uma hipérbole pra provocar, né? Mas que ele é um grande orador, é, né? Ninguém tem sorte de dúvida, né? E é orador, né? Não retor. Não, não retor, não. Não tem nada a ver, né? É totalmente natural ali, assim, o que vai acontecendo. Ah, não, mas tem um marqueteiro, tem um não sei o quê. Pô, melhor ainda, né? Como é que tu... Tu consegue ser treinado, se eu botar um marqueteiro agora aí do teu lado, ele te... Tu consegue... Ah, na Grécia Antiga tinha marqueteiro também. Exato, exato. Logógrafo, um negócio assim, esqueci o termo agora. Sim, sim. Cara que escreveu discurso pros políticos e tal. E a proposta do colégio, o que que tu poderia falar? Ah, isso aí a gente fala em outros podcasts, assim, né? Ao longo do ano. Ao longo do ano a gente vai conversando sobre toda a proposta, então. Exato, exato. Então, pessoal, chegou a hora das news aqui. News, newser. Vamos lá. Muito sério, tá muito sério. É, não, é que o assunto é sério. Eu falei que o assunto é sério. Tá grave? É, ele é tão grave que não adianta, né? O cara tenta falar com descontração e aí o negócio começa a ficar pesado. Não, vai ficar surdo. Mas é esse equipamento novo aqui que tá deixando a coisa muito... E esse equipamento novo tá intimidando todo mundo. Irregulando teu fone ali. Deixando muito sério. Tá intimidando a gente esse negócio aqui de... Tá muito profissional isso aqui. É, tá... O culé era o meu, né? O meu é o... É. Bom, mas como disse o... Aí como disse o Clísteres, né? Quando começa a ficar muito profissional assim, a gente não pode reclamar. Não. Não dá pra reclamar. A questão é que isso aí é dor de ouvido, esses fones aqui. Não, esse é muito alto. Quer que eu baixe aqui também ou baixe alto? Não, mas é porque... Dor na orelha ou dor de ouvido? É, na orelha, na orelha. E consequentemente dor de ouvido depois. Porque a língua portuguesa é tão bonita que tem duas palavras pra dizer essas coisas, né? Inglês, em alemão e tal, só tem uma palavra, assim. Não, orelha e ouvido, né? Ah, sim. Em inglês é só ir. Mas acho que é as duas coisas, né? Na real. De orelha e de ouvido. Mas vai lá. Não, eu ia colocar aqui então a... Agora baixou aqui. As notícias, né? Baixou. Agora eu consigo até falar um pouco mais... Um pouco mais alto. Acho que tá bom agora. Então eu trouxe aqui, ó. Olha só. Bomba. Não, não tem nada de bomba. Explodiu. 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 Chamando... Chamando quem? Equipes de captura do Foros de São Paulo. Atenção. Mossad. E no ar Oriente e Ocidente. Oriente e Ocidente. Ocidente e Ocidente. Com trânsito pelo Oriente Médio. Na sura muçulmana. Na sura muçulmana. Um abraço. Um abraço. Para o juiz Chapano. Coitado. Muito bom. Só uma pergunta. Só uma pergunta. Equipes de captura. Agora é generais responsáveis pela captura dos membros do Foros de São Paulo. O negócio é beludo. Generais responsáveis. Atenção. Atenção. Chamando... Generais responsáveis pela captura dos membros do Foros de São Paulo. 30 mil aeronaves dirigindo-se ao Brasil neste exato momento, desde a China para o aeroporto de Guarulhos. Atenção, polícia civil e polícia militar. Quem entendeu, entendeu a referência. Ministro da Educação defende que universidade seja para poucos. Deixa isso aí. Isso aí não vamos comentar nada. Isso aí dá uma cadeia. Pô, cara, é a única coisa... Pô, mas é a notícia. É a única notícia. Se não dá cadeia, dá quebra de sigilo. É. Se não dá cadeia, dá quebra de sigilo. Esse é o negócio. Não quero nenhum nem outro. Vamos comentar aqui, ó. Vamos comentar aqui. Calma, calma. Não que eu tenha alguma coisa para esconder, mas é que podem implantar coisa. Em entrevista aí. Oi? Podem. Podem. Não, jamais. Jamais que eu vou afirmar, assim, peritoriamente. Nunca. Jamais. Que isso. Não. Claro que não. Em entrevista à TV, em entrevista à TV Brasil, Milton Ribeiro afirma que as vedetes... É o ministro. É o ministro. Ah, é o ministro. Só da época do Haddad. É só da... Pô, aquelas coleções de livro da história da África lá. História da África, eu não sei, mas tem um da pedagogia ali que ficou bem legal. Tá de graça ali, com a sangria e tudo no pedestre. Pô, os caras elogiaram o Lula, agora estão elogiando o Haddad. Agora elogiando o Haddad. É. É, a gente tá preparando terreno. Andrade. 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 Quem entendeu, entendeu. A gente tá preparando terreno pro que vem por aí. Milton Ribeiro afirma que as vedetes do futuro serão os institutos federais capazes de formar técnico. Não, não, peraí, peraí. Ele falou vedete mesmo. Vedete. Tá entre aspas aqui, ó. Uma vedete. Ele explica. Uma vedete. Ah. Anelzinho de barbante no dedo. Vamos ver que figura de linguagem foi essa. Vamos ver como é que o sujeito conseguiu chegar nisso. Tá, agora eu fiquei curioso mesmo. O que que é isso aí? Institutos federais serão as vedetes. Olha aí, ó. Serão as vedetes do futuro. Vedetes. É que vedete... Eu não sei da onde que surge essa gíria aí, mas... Do latim, né? Aquilo que é visto. Vedete. É. Tá, mas eu não sei quando que começaram a usar vedete, assim, nesse sentido aqui. É, acho que vem do francês, acho que... Vedete. Vedete. É, deve ser. Universidade, segundo ele, não são úteis à sociedade. Não são úteis. Não são úteis à sociedade. A gente já pode desconfiar aqui da matéria, né? É, é, falando... É, não, eu... Úteis ou não são úteis? Oi? Não são. Não são úteis. Não são úteis à universidade. No caso, são inúteis. São inúteis. Não são úteis. Não são úteis à universidade. Muito bem. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou à TV Brasil que a universidade deveria, na verdade, ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. Aí vejo o vídeo assim. É útil ou não é útil? Não entendi. Olha aí, ó. Tem um vídeo disso, pra quem quiser saber mais, na internet lá. Ele defendeu que as verdadeiras vedetes protagonistas, aqui entre parênteses, protagonistas, do futuro sejam os institutos federais capazes de formar técnicos. Ah, sempre assim. Abre aspas. Sempre assim. Abre aspas. Tenho muito engenheiro... Eu vou ler bem direitinho como tá ali, tá? Vocês não desconfiem. Tenho muito engenheiro. SIC. SIC. Supra engenheiro. Supra engenheiros. Supra engenheiros. Supra engenheiro. Tenho muito engenheiro ou advogado dirigindo Uber. Porque não consegue colocação de vida. Se fosse um técnico de informática, conseguiria emprego, porque tem uma demanda muito grande. No Uber, inclusive. Inclusive no Uber. Disse Ribeiro. É, no Uber, programando. Programando na Uber. Só que aí eu tenho uma novidade, Brelli. Sabia que todo mundo que é técnico de informática, que é um profissional do TI, não fez o curso da coisa federal? Deixa os caras assim como tá. Não inventa de fazer instituto federal. Porque os programadores, eles aprendem ali. Ficam jogando Counter Strike. Depois ele vira e pronto, vai trabalhar lá em Berlim. Certo? Ah, olha aí. É. É isso aí mesmo. O Brasil tá exportando um monte de profissionais do TI para Berlim. Onde estão lá as grandes startups e não sei o quê. Por quê? Porque o Brasil tem ótimos cursos. Não, o Brasil não tem nenhum curso. O pessoal não fez curso nenhum. Certo? Parem de achar que vocês podem ajudar em alguma coisa. Exato. Vocês não podem ajudar em nada. Não tem o que fazer. Não, mas o pior é isso. Sempre que os caras detectam o problema, eles vão lá e acham a solução errada e é sempre a mesma solução. Pois é, mas... Tem que ser técnico. Eles acharam uma solução agora. Olha só, não precisamos mais de cursos, certo? Porque o pessoal tá aprendendo sozinho ou tá fazendo a certificação na internet, dentro do quarto dele ali, comendo traquinas. E pronto. E ele tá conseguindo emprego no Canadá, em Berlim, aqui mesmo dentro do Brasil, que tem bastante startups, bastante TI também. A faculdade tá conseguindo trabalhar no Uber. No Uber, certo? Porque o cara que não fez faculdade programa, fica programando o Uber. E aí, depois do cara que fez faculdade, ele vai lá dirigir o Uber. Então, senhor ministro, eu tenho uma coisa pra dizer. Esquece, só fica aí de boa, certo? Toma o teu café e deixa a coisa rolar que vai funcionar. Não, mas eles não vão. Não, agora a gente vai ter que dar ênfase no técnico. Aí depois alguém vai descobrir que o técnico é, sei lá, é muito capitalista e não sei o quê. A gente tem que dar ênfase na formação humana. E daí vai voltar pro troço ideológico e não sei o quê. E assim vai. Vai ficar nesse negócio. Que de boa aí, cara. Que é humano é ideológico. Que de boa. Gastem mais ali pra fazer uns asfaltos aí nas estradas. E deu. Bom, aí a gente falou da notícia. É isso? Falamos da notícia. Agora eu preparei um novo quadro aqui pro podcast. Novo quadro? Novo quadro. Olha aí, ó. É bom que é um quadro surpresa, assim. É um quadro surpresa, ninguém tá preparado. É aqui, ó. Quadro indicação de filme. Cada um vai indicar um filme aí. Cada um indica um filme pra assistir no... A última vez que eu assisti, tentei assistir um filme, foi em outubro, não consegui e já vai fazer um ano agora. Foi o Viagem de Chihiro, né? É, você assistiu faz mais tempo. Eu tentei assistir... Nem me lembro mais qual foi. Eu não assisto filmes. Ah, mas tu assistiu todo o... Só lê resumo. Tu assististe todo o... Cinema... Argentino, aí. Argentino. Isso, eu gosto, é. Olha aí, viu? Olha aí, ó. Cinema argentino. Eu falei indicação de filme, eu não falei que é assim, não, a gente... Relatos Selvajes. Esse aí é o filme que eu indico, é muito legal, são uns esquetezinhos, assim. Relatos Selvajes. O que que tem nisso aí? Ué, joia. É joia. Desde quando o cinema tem alguma coisa. Não tem nada. Ah, ele quer o argumento. É, não tem. É só... Mas é muito bom, eu assisti todo, achei muito bom. Intertei? Hum? Entretem? Entretem, é. Então tá maravilhoso. De boa. Só que se não é filme argentino, eu não consigo ver. É. Eu só consigo ver filme argentino. Filme argentino são aqueles com aquele cara, né? Com o Darin. Com o Darin, é. Todos eles. Só tem um ator na Argentina que é o Ricardo Darin e os outros que ficam ali são coadjuvantes e tal, mas... Os outros são satélites do Darin. E nem são todos os filmes do Darin que são megaproduções e tal, mas a atuação dele é sempre boa, assim, que é sempre o mesmo personagem, mais ou menos. Uma espécie de Antônio Fagundes, assim, do... São os melhores. E, sabe o quê? Porque é bom, Antônio Fagundes, qualquer coisa que ele faça, ele é agradável de assistir, assim, mas ele tem... Celto Mello. Isso, Celto Mello. Celto Mello é um grande exemplo disso aí, que é muito bom também, mas é sempre o mesmo cara. É sempre a mesma coisa. Não sei, só sei que foi assim. É isso, é sempre... É isso, eu sei que foi assim. É isso aí, assim, né? Então... E o Ricardo Darin é isso aí, e é muito bom. Então a minha indicação é filmes argentinos. O último que eu vi é Relato Selvajas. A minha indicação é... É Depois do Vendaval. John Wayne. Com o John Wayne. Não dá bem que não é Tarkovsky. Não, é que a tradução... Esse é o título em português, né? O original é The Quiet Man. Homem quieto. O quietão. É, em Portugal deve ser isso. Homem quieto. O quieto homem. Que se passa na Irlanda, inclusive. É muito bom. Esse aí no Brasil, esse filme aí pode até não ser grande coisa, mas na Irlanda é... Na Irlanda é... É ídolo. Deve ficar legal, porque tem briga de bar, tem o John Wayne batendo a mulher, a mulher batendo o John Wayne. É bem legal. E um do Nicolas Cage aí, Eduardo. Pô, do Nicolas Cage? É. Deve ser aquele Superman que não saiu, devia ser o melhor filme do mundo, né? Pois é. Ele até tatuou o Superman do Brasil. Ô, o Nicolas Cage comprou a cabeça de dinossauro, mas era roubado, ele teve que devolver. 30 milhões, eu acho que ele pagou, assim, hipotecou tudo pra comprar a cabeça de dinossauro e aí postou uma foto e os caras, pô, isso aqui é roubado. Ai, Nicolas Cage. Fala aí, cara. Tu criou o quadro. Não, era mais pra ver a indicação do Clistanes mesmo, que era... Tô pra tirar sarro, Cláudio, cinema argentino. Era pra falar do cinema argentino. Pô, indico aí o filme aí, uma aventura bem legal aí. Do Adam Sandler. Golpe Baixo, do Adam Sandler. E eu os declaro marido e Larry, então, que é o negócio mais louco. É o filme mais louco que existe, assim. Ó, vocês viram aqui, né? A gente fica falando de Cícero e não sei o quê, de ópera e tal. E é isso aí. Quando vai pedir pra gente ver... Ah, falem de cinema também. Adam Sandler. E é isso aí. Adam Sandler, um maluco na África. É bom, mas o primeiro é melhor. É o primeiro... O primeiro em que ele representa um agente dos Correios, né? Ele sai de dentro do hipopótamo. Esse é o segundo. Esse é o filme bom, cara. Assim, ó, tipo, querida... O filme da máscara é o melhor. Querida encolher as crianças, que é o filme melhor que esse. Isso aí é muito bom, olha. Depois de ter o querido Sticky, o bebê... Eu vi umas dez vezes isso aí. Tem aquele... Um policial no Jardim de Infância, do Schwarzenegger. Tem, não, tem o... O Schwarzenegger. O Schwarzenegger. Não, não, não. Nem ele fala. É, o Junior, né? Tem o Schwarzenegger grávido. Tem o Schwarzenegger grávido. Tem o Schwarzenegger grávido. Tem o Schwarzenegger grávido do David. Tem o Schwarzenegger grávido do David. Bom, como provavelmente esse quadro não vai voltar, vamos falando aí. Isso, todos os filmes são bons mesmo, assim, para a formação, assim, né? Intelectual. Ah, eu gosto... Uma dica de filmes. É, Caça Fantasmas. Caça Fantasmas. Cara, o Vermes Malditos da Terra. Aquele é o melhor. E tem o 2 ainda, que é uns outros... Daí ele evolui e sai um outro bicho, assim. Mas, cara, é muito bom os Vermes Malditos. Que, ó, cinema em casa. Que não é nem sexta-feira da tarde, certo? É meio que dos anos 80. É. Coisa, coisa. Mas aí o pessoal já curte uns troços, por exemplo. Hoje em dia até é cult. O cara vê Pet Sematary, é meio cult, assim, né? É, não é? Pet Sematary, uai, uai, uai. Mas, assim, os Vermes Malditos. E aquele dos tubarões também, que voam, assim, no furacão, voa o tubarão. Sharknado. 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 Isso é bom. E por que isso acontece, né? Na Austrália isso acontece. Acontece. Os tubarão voam pra dentro do McDonald's e tal. Já encontraram tubarão dentro do McDonald's. Inclusive, um pediu um Big Mac do meu lado. Cara, na Austrália não dá, né? Pra que morar lá na Austrália? Não tem porquê. Deixa aquela ilha lá. Lá nunca deveria ser tocado. Aquilo ali, na verdade, no centro da Austrália, eu acho que é onde tá a montanha do Purgatório. É por isso que tá cheio de animais ali tentando defender a montanha, né? Mas um dia nós vamos descobrir que a montanha do Purgatório tá no centro da Austrália. Aquele deserto. Ah, lá não dá, porque tem muito deserto. Não dá pra ir lá e tal. Você vai ver. Esses bichos saíram do inferno, né? Porque a montanha é a terra. Isso. Tem a galeria ali que vai até Lúcifer, né? Sim, sim. Então esses bichos saíram todos do inferno, né? Não tem o demônio da Tasmânia. Olha aí. Por ali, né? Essa é a prova. Dragão de Komodo, sei lá o que. Também na Austrália que tem dragão. Ah, é por ali, eu acho. É incomodo. É incomodo, mas é incomodo. É uma ilha por ali, é uma ilha por ali, se não me engano. Salvo engano. Em algum lugar entre a Sumatra e Madagascar. Isso. É. Essas coisas aí, né? Mas ali é tudo do inferno, né? Mas muito bem. Não é um filme da Austrália, é o Crocodilo, o Dundi, né? Ah, muito bom. Esse é muito bom. Faltou a indicação do participante oculto, vulgo B, aí. Indica um filme aí, do Teixeirinho. Pode ser documentário. Documentário também vale. Vale documentário? Vale documentário. Ah, tem um aí, Vidas do Ferro Velho. Né? Como é que é? Ah, eles reformam o carro. Não, mas aí o documentário é o filme argentino aí, que é o Todo Sobrelaçado. Todo Sobrelaçado. Esse é muito bom. É, no caso, não é documentário isso aí. Não sei, os caras inventam esse negócio assim, né? Tá aí. É uma série e os caras ficam reformando o carro. Tá bom. Ah, tá. Mas Crocodilo e o Dundi é muito bom. Ainda vou olhar uma a cada mesa. E o francês aquele, tu não ia falar do filme francês aquele? Agora voltando pro clima do Colégio São José, então. Não, não vou falar. O pessoal não vai entender nada. Não deixa... O cinema francês com o Colégio São José. Tem uns filmes franceses bons, que é, por exemplo... Ah... E tem aquele também. Le prénom. Le prénom, que é o nome do bebê, eu acho, que saiu em português. Esse é muito bom. Muito engraçado, assim, que o sujeito diz que o filho dele se chama Adolf. Adolf, você... Tava demorando. Tava demorando. Tava demorando. Tava demorando. Tava demorando. Se ele não vai para Adolf. E aí ele diz, não, o que 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 ele vai dizer? Eu não sei, eu não sei. É Joseph, por exemplo. E aí ele... Não, mas assim, ó... Não, mas assim, ó... Não, mas assim, ó... Não dá pra ser... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não dizer que a gente só fala bobagem aí. Tem uns filmes bons que dá pra olhar, que é os filmes... Ah, tipo, da Guerra de Troia. Tem do Ulisses, tem o filme do Jazão, que é um filme... É, e da década... Jazão e os Argonautas. As Bombas de Hércules. É, tem uns filmes aí que tá aí no YouTube. Olha isso aí, porque aí vai lendo ali, já vai olhando o filme. Aí o filme, tá, mas o pessoal olha ali o filme, tá, mas o filme é uma droga ali. Não tem nenhum efeito especial. Bem-vindo ao cinema. Bem-vindo ao cinema. É, mas eu não interesso aí, na verdade. É. Tem a história e... Claro que tem efeito especial. Só que os caras não gostam, né? Sim, aquele gigante lá do Jazão. Os Argonautas são maravilhosos. Então, é legal, né? Aquele é um gigante de massinha de modelar, pintado, assim. Não, então se é pra olhar filme, olha esses filmes aí que vão ajudar com literatura, que aí pelo menos tem alguma utilidade. Ah, você vai aprender o nome dos personagens e fixar melhor, assim. Exatamente, ver ali. Mas é isso aí. Geografia também. Nossas dicas de cinema são isso aí. Tem um do Siegfried, que é... Como é que é o nome daquele alemão da Hora do Rush? Do... Não é o nome daquele ator? Jack Chan. Isso, é o cara que faz junto com o Jack Chan. Tom, o alemão aquele mesmo. Isso. Chris Rock. Denzel. O Chris Rock. Não, é. O alemãozinho aquele, né? E ele faz um Siegfried. Que é engraçado também, assim. Porque é toda a história ali de fazer a espada, não sei o que e tal. Matar o dragão e não sei o que. Mas é de comédia, assim, né? Muito bem. Então, as nossas dicas de cinema são essas, né? Eu... Desculpa, eu não vejo filmes. Não consigo. Eu quero que mais cita o filme, mas tudo bem. Não, mas eu citei os da minha infância, assim. Eu vi filme até os anos 2011, 2012, assim. Eu vi até bastante, mas nunca era filme. Ah, meu Deus, tem que ver o filme lá. Não sei. Não, porque tem uma cena, assim, e tal, e aquela atuação. É, eu não sei o nome de diretor, não sei nada. Não, porque tem uma nuância ali. Eu, mas eu gosto das trilhas sonoras, do Jurassic Park, coisas assim, quando fazem a suíte, assim, a orquestra executando a suíte do Jurassic Park, é, do John Williams, né? A trilha do John... Já falamos aqui nesse podcast, inclusive. Então, essas são as dicas de filme. O principal é o Adam Sandler. Sim, foquem no Adam Sandler. É, foquem nos grandes diretores e... E no Adam Sandler. No Adam Sandler. Tá, mas... E não tem participação do estimado público hoje? Não pegou... Não, não pegou. Não tinha perguntas. Não, e o pensador lá, não, não é o pensador. Esse aqui é só um teste pra ver os microfones aqui, o pessoal não tá entendendo. Esse aqui é um teste dos microfones. Ah, mas o podcast tá sem noção. Pois é. É, mas teve algum tipo de noção. Não, os últimos estavam indo entre bem, nós fazemos aqui leituras e tal, estavam entre bem. Depois é que... Hoje o tema especial é o... É, não, hoje o colégio que a gente mais sabe falar. A gente tem que falar assim. É, mas é difícil, com esses fones de ouvido aqui tá difícil. É sério. Ah, meu Deus. É só tirar o fone? É complicado falar de fone de ouvido. É só tirar o fone, pô. É. Não, mas muito bem. Tá aí, agora o que acontece? Agora a gente continua com o tema... Do colégio? O tema do colégio. Sim, eu falo. Muito bem, então eu tenho algumas coisas pra dizer. É o seguinte, olha só, vocês entram ali no site, vocês vão ver um vídeo. E aí o vídeo no YouTube, tem um troço chamado no YouTube assim, descrição, certo? E ali na descrição tem um site. E o sujeito pode entrar ali. Dá menos trabalho do que escrever assim. Quero saber mais sobre o colégio. Onde eu posso encontrar mais informações. Isso aí dá muito mais trabalho do que abrir a descrição e clicar no site. E vai ser automático. Não precisa esperar alguém responder por o site ali no teu comentário. Não façam isso só com esse vídeo. Façam com todos. Certo? É uma necessidade de interação assim que o pessoal tem. Mas tudo bem, a gente responde. Não vamos ficar se mexendo também pra isso aí. Então essa é a primeira coisa. Tem todas as informações ali e... E tem o vídeo. E tem o vídeo, certo? Tem tudo ali. Tem uma saga... A saga narrada. Sim, tem tudo. Tem tudo. Tem descrição, tem... É, todas. Tijolo. Todas as informações. Tem muita gente também... Tem tijolo. Tem mensagem dizendo... Meu Deus, como é que eu posso ajudar a tornar isso aí possível? Porque isso é uma maravilha. É um negócio... Ah, faz uma doação e tal. Incrível. Olha, por acaso, ali no site tem ali um negócio de benfeitor. Vai ali e compra. Aí tu tá ajudando. Sim, pois é. Pois é. Aí teve um sujeito que ficou brabo. Não, mas vocês só querem dinheiro. Tu quer o quê? Tu quer ajudar como? Tu vem aqui e vai dar uma massagem na gente, é isso? Tu é... Não, tu pode... Tu é pedreiro. Tu quer ajudar a arreaçá-lo? O que que é? Tu é pedreiro? Não, não. Eu queria ver como eu posso ajudar. Tá, mas é que tu não pode ajudar. Não, a gente criou lá o benfeitor justamente por isso. O que que é um benfeitor? O benfeitor é alguém que ajuda. Mande o dinheiro. Não, eu quero ajudar ganhando uma bolsa de vocês e participando das iniciativas. Eu quero ajudar quando vocês me derem o emprego. É, eu quero ajudar é isso aí mesmo. Isso, eu quero ajudar é assim, eu quero um dinheiro aí do pessoal que tá doando também. Não, e até estendendo já os agradecimentos, dando agora então os devidos agradecimentos àqueles que já se tornaram benfeitores. Já se tornaram benfeitores, já são alguns aí. São muitos. E tá muito bom, tá muito bom, só que ainda não deu nem pro cheiro. Mas tá faltando. Tem que ter bem mais gente. Não, é só agradecendo essas pessoas, as pessoas sabem, essas pessoas que são benfeitores. Se quiserem que nós digamos o nome aqui, podem mandar uma mensagem, nós vamos até dizer o nome. Elas sabem agora, todo o resto que tá, né, tá dizendo que quer ajudar e... É. Só dizendo e bom, é isso aí. Vai ficar só no... Porque assim, o colégio ele realmente serve pra ajudar as pessoas. É só pra isso, o colégio serve pra ajudar as pessoas. Mas pra isso ele precisa existir. E eu não posso ajudar ninguém se eu não tenho colégio, certo? Eu não posso contratar ninguém pro colégio que a gente disse que vai começar em 2026. Eu espero que o teu currículo, que tu mandaste agora, essa semana, esteja muito melhor em 2026 do que tá agora. Então não manda agora, certo? E outra coisa, não vai adiantar nada, porque a gente... Aqui a gente não faz as coisas assim, o sujeito tem que tá aqui com a gente, né? Tem que conhecer, tem que saber da vida pregressa do sujeito. Não é bem assim. Ah, mandar um currículo, mas eu... Quem disse que tu é um bom professor, o MEC? Papel? Papel? É. Não, mas eu fiz o curso tal. Fiz isso, fiz aquilo. Eu disse, cara, infelizmente isso não interessa. Certo? Pra nada. Aí o cara manda o currículo ali pra ser motorista e ele não tem os dois braços e as duas pernas. Interessa sim. Mas pode ter o currículo que for. Eu disse, pois é, mas como é que ele vai ser motorista? Ah, tu tem o currículo, talvez... Ah, tá, te chamou um pouco a atenção. Agora, vem aí pra gente ver. Exato, exato. Não, mas nós não vamos ler o currículo, né, cara? Que coisa é essa de currículo? Não, nós não vamos. Nunca que aqui a gente teve um currículo aqui dentro que não interessa pra nada. Ah, vamos dizer que... No máximo prova. Eu nem sei como que os caras ainda pedem currículo, assim, porque... Quando que ajudou alguém? Ajuda o pessoal de RH, né? No fim das contas, a entrevista que tu vai perguntar é o seguinte. Tá, mas e o que que tu fez? Trabalhou aonde mesmo? Né? Exato. Trabalhou aonde? Espanhol intermediário. Isso. Espanhol intermediário. Aquelas coisas, currículo látis, assim, né? Francês. Lê perfeitamente, fala pouco, escreve pouco. Não, eu não lê perfeito. Desculpa. Eu nem sei se tinha que ter um troço que bloqueasse ali no currículo látis pro cara fazer isso aí, assim, né? E aí tem de tudo ali. Chama vergonha na cara esse filtro. Vergonha na cara, certo? Pô, não dá pra contratar um cara que tu nunca viu falando o idioma pra ele ser professor daquele idioma. Como é que tu vai fazer isso aí? Ah, não, mas tá aqui no currículo dele, ele tem um certificado. Cara, sinceramente, vocês tão loucos? Não dá pra ser assim, né? Nada pode ser assim. Esquece isso aí, currículo e não sei o quê. Esquece. Não, mas eu fiquei impressionado quantas pessoas têm currículo pra mandar assim. É, pois é. Eu não tenho currículo. Eu não esperava isso. Não, não é que eu acabo de ter. Não, é que pra tu, na verdade, pro sujeito se formar hoje, quem já se formou, pode atestar aí. O cara pra se formar, ele às vezes é obrigado a preencher o currículo dele porque ele vai precisar de crédito complementar e aí ele precisa, então, ter suas iniciativas publicadas e ter seus trabalhos em algum local público, né? Algum site ali público, o Avali, né? Que eu ateste. É, mas o negócio é ali na faculdade de Bagualogia que o Guri de Uruguaiana fez, né? É formar na faculdade de Bagualogia e ele fez 15 cadeiras. Também fez duas mesas e dois bancos. É isso aí, esse é o currículo, entende? É um troço concreto ali. O buracão tá carimbando. É, pronto. 15 cadeiras. 15 cadeiras. Não, mas eu tô impressionado porque... Eu acho... Parte de mim acha que a gente deveria pedir pra essas pessoas mandarem os currículos pra gente ver. Porque provavelmente é tudo falso, né? Não é possível, mas as pessoas saem do nada, assim. Não, mas é comum as pessoas. Nem todas as pessoas estão aqui no Instituto e não precisam procurar emprego, né? Algumas precisam. Não, mas eu acho que tem que procurar emprego. Eu acho que tem que procurar emprego. E tá certo, e beleza, tu vai mandar o teu currículo aí pra umas empresas e tal. Só tô dizendo aqui... Ainda mais professores. Por story. Qualquer escola que tá aí, sei lá, qualquer escola aqui de Porto Alegre vai contratar um professor pra pedir currículo. É, inclusive tá sobrando... Tá sobrando... Nós não pediremos currículo pra ninguém, simplesmente um... Só quer saber... Chamar a pessoa aqui e saber o que ela sabe. É, não, a gente vai olhar pra alguém, vamos conhecer pessoas, ver esse cara aí talvez seja interessante... Tem conhecer o trabalho dessas pessoas também, né? Tem coisa a ver... Tem alguma aula gravada, a gente pode assistir? Isso aí é legal. É, não, mas é bem mais que isso. Primeiro tem que assistir as aulas aqui e tal. Tem que estar aqui tomando um cafezinho conosco aqui e tal. Exato, tem que participar junto. Não é tão simples assim. Não, isso é uma coisa que a gente pode falar também, né? Então, é... Pra não ficar essa... Pra gente entrar essa... Bem qual é a nossa intenção, né? Então, o perfil é esse, né? De professores. O pessoal tem perguntado bastante. Não tem perfil. Não tem perfil. Não tem perfil. Não é... Não, o perfil é o perfil das pessoas que convivem aqui com a gente. É a que é a nossa galera, cara. É os guris. Não entende? É a nossa galera aqui, professores, professorado. Não tem perfil. Certo? Porque tem... Todo mundo aqui é bem diferente. Eu não tô... Não tem perfil pra... De oferta, professor. Não, eu tô falando do... Isso. Quem são as pessoas que nós... Briguem, briguem. Quem são as pessoas que vão participar nisso? Ah, o pessoal tem pedido briga, né? Como o professor, né? Como... Quem é que vai pegar no pesado? Quem é que vai pegar no pesado com os alunos? Tá? Que tipo de... Ah, o pessoal da detenção, né? Uhum. Já reclamaram também. É... Ah, ué, é muito duro tu dar uma detenção pra alguém que tá com um celular na sala de aula. Ué? Ué? Ué, sim. É muito duro dar aula com alguém com celular. É, é. Isso que é duro. Ué? E aí? Mas então são pessoas... E aí a outra pessoa, assim, como é que vocês vão cuidar do celular no quarto dos alunos? Não. Não, não... Ela não falou no quarto. É... Como é que vocês vão cuidar da questão do celular? Tá, mas foi tu que deu o celular, né? Não era tu que tinha que... É... Dar uma educação também sobre o celular? Sim. É. Aí a coisa é muito... É, são os detalhezinhos assim que são os mais fáceis de resolver. Não, é isso... Não são os verdadeiros problemas, né? Não, é evidente, mas... Exatamente, a pessoa tá perguntando coisas que vão ser pensadas daqui cinco anos. Sim, sim. Ou antes, se alguém, né? Vier com uma doação de oito milhões. É, pronto. Vai acontecer aí. Também, também. Vier de inaugurar a loja aí, por favor. Pois é. Não, mas é, como é que é? Amor ao Brasil. É, acreditar no Brasil. É, acreditar no Brasil. Isso é demagogia? Isso é demagogia. Qual é o perfil do professor do Colégio São José, Eduardo? Sei lá, cara. Ah, pois é. Cara, eu só tô fazendo as perguntas aqui pra vocês. Não, mas tá certo. É que tem que ter provocação, cara. Não pode ficar bravo. Tem que ter provocação, cara. Tem que bater boca. O perfil do professor do Colégio São José é um cara assim, mais ou menos que nem o Clisses, mais ou menos que nem o Eduardo, mais ou menos que nem o Mário, mais ou menos que nem o Miguel. Ah, tá certo. E é isso aí. Ah, mas como é que é isso mais ou menos? Sei lá, meu. É isso aí, cada um é um. Não tem. Cara, é que tem que ser... Aqui o negócio é a nossa galera, entende? Aqui a gente sempre foi, recebeu todo mundo de braços abertos. Independente de onde veio. Todo mundo mesmo. O cara com as mais diferentes ideologias e visões políticas. E não sei o quê. A gente nunca encheu o saco de ninguém. Nunca pusemos nenhum empecilho pro sujeito entrar aqui e fazer tudo. O cara vem e sai na hora que ele quiser. Desde que ele queira estudar as coisas que a gente tá... É, não, ele não pode inventar moda. Não pode vir aqui e ir lá. Eu acho que vocês tinham que fazer não sei o quê. Bom, mas não é isso que a gente faz. Eu acho que isso aqui tem que ser uma escola do MST. Não, não. É, exato. Tu vem aqui... Ah, eu sou esquerdista louco. Tá, eu venho aqui pra estudar artes liberais? Então tá bom. Sim, sim. Não tem problema nenhum. Tu não vai ensinar a fazer... Não, o pessoal não... Agora eu tenho o perfil... Essa já é uma das coisas que eu até ia revelar em outros podcasts, mas eu tenho o perfil do pai do aluno do Colégio São José, que é o... Isso é muito mais específico e muito mais... Não, é o perfil do aluno. O nosso perfil de aluno é o Mário Ferreira dos Santos. Ah, porque ele era um gênio e tal. Não, porque ele era de pelotas. Não, certo. Ele era de pelotas. É que tem gente de pelotas aqui na sala. Criada em pelotas. Cidade polo. Cidade polo. Certo? Olha, isso aí é a melhor piada de todos. E a do Lula, cara. E a do Lula. O cara é gênio. O cara é gênio. Não, o perfil do Mário Ferreira dos Santos é o seguinte. Ele chegou pros jesuítas, ele sendo anti-jesuítico, anti-jesuíta e anti-católico, anti-cristão, não sei o quê. O pai dele. O pai dele, né? O pai dele. E disse assim, vocês têm a melhor escola e eu confio em vocês, a educação do... Eu confio a vocês, a educação do meu filho. E não me meterei em nada daquilo que vocês fizerem. Ah, mas tem que ser assim? O pai não pode dar opinião? Pode. Pode dar a opinião que quiser. Mas ninguém vai garantir que aquilo será acatado. Certo? Pô, quem sabe vocês não fazem isso? A gente pode dizer, pô, beleza. Pô, boa ideia. E a gente faz. E também a gente pode dizer, pô, não, não faz sentido. É isso aí. Certo? Agora tem que ser isso aí. Tem que ser isso aí. Que nós cheguemos num nível, já desde o início, em que as pessoas acreditem realmente no trabalho da escola. E nós não temos nada o que esconder. Tanto que esse podcast existe. Põe isso aí no corte, esse podcast ali e tal. Esse podcast existe e justamente todo mundo pode saber exatamente quem nós somos. Com todos os nossos defeitos, os nossos problemas e não sei o quê. E tá aqui, nesse podcast. Ah, mas a gente podia estar só bonitinho assim, ó. Terno e gravata na frente das câmeras. E é aquilo ali. Esse é o coleção José. Ó, não sei o quê. Mas tá aqui. Certo? É isso aqui mesmo. Ah, mas um dia eles falaram um palavrão. Eu disse, ah, muito bem. Sim, no final do último episódio. É, exatamente. Foi o último aqui, eu acho que tem mais ainda. Não tem mais. Ah, bom, isso aí a gente vai ver. Foi pro lixo. É, foi. Ah, é? Tava muito ruim. Sei lá, o último que a gente gravou, que a gente gravou dois, um dia só. Tava ruim. Tava muito ruim. Ah, então bom. Tava ruim. Não que esse aqui esteja muito melhor, mas... Não, não, não é isso. Esse aqui vai ser em cortes. A gente já vai editar ali, vai ser uns pedaços e tal. A gente vai só pôr uns pedaços. Ah, é? É, vamos. Não. Esse aqui vai ser só uma coleção de tílias. Eu só te proponho. Eu só te proponho. Não, mas olha só. O Teve está livre e tentou fazer isso e não conseguiu. A questão... Vamos tentar. A questão é isso. Ó, isso aqui, esse podcast demonstra exatamente quem nós somos, certo? A gente procura, às vezes, maneirar um pouquinho, mas é isso aqui. Já dá para ter uma boa ideia de quem nós somos e tal. E ninguém está aqui de hipocrisia e coisa do tipo, assim, ah, marketing, ah, bonitinho, tudo é flores e não sei o quê. É isso aqui mesmo, certo? Fala do Adam Sandler, fala do Cícero e essas coisas todas. As aulas vão ser um podcast? Não, certo? Os alunos vão participar do podcast? Não, certo? Tu tem que botar o teu filho para ouvir o nosso podcast? Não, obviamente não. São esse tipo de coisa que tem que ficar muito clara. Porque onde há problemas de todas as ordens é justamente onde as pessoas não se conhecem. onde as pessoas não são elas mesmas e estão simplesmente exercendo um papelzinho ali social e da porta da escola para dentro, sujeito é um sujeito que ele não é. Ele se transforma em qualquer coisa. Então, esse... Isso aí é muito importante, que é para mostrar mesmo todos os nossos defeitos. Exato, exato. Ó, é isso, né? Estamos fazendo uma escola, mas escuta o podcast aí para ver, né? As coisas que a gente fala, besteira. Exato, exato, né? Porque aqui a gente está tomando café e... Mas a gente é fruto do nosso tempo também, porque existe o Cícero e existe o Adam Sandler. Os dois existem na realidade. Gosto de ser ou não. Sim. Inclusive tem um filme do Adam Sandler que ele falou em latim, né? Eu não gosto muito. Ah, tinha aquele... Sim. Sim, ele estava na Europa ali e coisa e tal. E ele só tinha estudado latim na escola. E ele não sabia falar francês ou alguma coisa assim. Isso. E aí ele falou em latim com o Cícero. Olha aí, ó. Não é possível. É verdade? Sim, sim. Pega o nome do filme, Eduardo. Pô, é um casal. Até a gente postou na escola clássica. Mistério do Mediterrâneo. Ah, isso. Mistério do Mediterrâneo. Exatamente. Eles vão naquelas excursões, assim, tipo o CVC. Aí o CVC não quer patrocinar nada, certo? Ó, está chegando aí o prazo aí para o dono da CVC de ter todas as pessoas com diplomas universitários aí no Brasil, que ele disse no Fórum Social. Fórum Social, não. Fórum Econômico. Como é que é o nome desse troço da PUC ali? Fora da Liberdade. Certo? Ele disse assim, ó. Até 2035 eu quero ver o Brasil todo com curso superior. Certo? Quem é que vai atender no balcãozinho da CVC? Da CVC. Pois é, é. Esse é o negócio. Não, mas eu fico com pena que o cara... Pô, aqui, senhor. Está aqui as viagens. Qual o senhor vai querer tal? Aí bota no computador e tal. Se curso superior, eu vou fazer isso aí. É, não. O coitado do sujeito, que ele pode ganhar dinheiro, pode sustentar a sua família fazendo isso aí. E pode fazer muito bem. E pode fazer muito bem. Sem ter que passar quatro anos. Sem ter que passar quatro anos. Eu vou explicar. Pode começar a trabalhar com 17 anos, já ganhar o seu dinheiro. Não ter que ficar dependendo de papai e mamãe. Não ter dinheiro para levar a namorada, tomar água no bebedouro da redenção. Eu vou dizer, eu vou explicar o que provavelmente é, porque eu, obviamente, não vi a palestra do cara, nem nunca verei. Mas provavelmente é aquele velho sonho que era até do Oscar Wilde, que vai estar tudo computadorizado em 2035. Daí todo mundo vai ser, vai poder exercer todo o seu potencial, que é refletido nessa ideia de ter um diploma universitário. Isso dá para estudar para a profissão, né? Provavelmente é isso. Não, tudo bem. Pô. Mas, cara, olha aqui. Eu não sei se o cara pensou cinco minutos no que ele disse. Ele não pensou. Ninguém pode ter refletido, realmente, preparado uma palestra para milhares de pessoas, que é o que tem ali naquele negócio, naquele evento, e ter dito um troço desse. Cara, ninguém que diz que toda a população tem que ter curso superior, refletiu sobre isso cinco minutos. Pode falar, Vitor. Uma hora e vinte. Uma hora e vinte. Por isso que vai ter cortes. Cortes e nós vamos pôr ali no... Nós vamos fazer esse teste, vamos botar no Spotify só cortes. Não, o que a gente pode fazer é cortar e botar o vídeo todo. Não é isso? Não, não. Tirar umas partes mais ridículas. Não, não. É para pôr as partes ridículas mais isoladas, assim, e tal, com título específico. Tá, mas vai o completo também, né? Pode ir. Não, vai o completo, mas a gente vai fazer os cortes ali. É, o pessoal gosta. Lavar a louça é isso. Uma hora e vinte lavando louça ali. Exato. E tem uma cosquinha ali no ouvido de a gente falando, né? Escuta no carro. Faz café, come e lava a louça. É. 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 Vai tudo isso. Então é o seguinte, né? O negócio, o nosso negócio aqui é realmente isso. Nós vamos falando aí muito mais sobre o Colégio São José. Nós somos esses aqui mesmo que aqui estamos. Não temos essa afetação, não temos afetação nenhuma. Uma, assim, hipócrita e moralista e essas coisas todas, certo? Contamos com o desenvolvimento da moral dos bons costumes, com certeza, trabalhamos para isso. Mas, por enquanto, é o que temos. E vamos em frente, né? Vamos fazer um negócio limpinho e mentiroso. Essa aqui é a realidade. Moral da história. Moral da história, certo? Contra a burguesa, vote 16. O cara já... Não, o pessoal não é... Não, esse pessoal sabe que isso é piada, né? É que não tem mais a burguesia. Não, é piada, é piada. O pessoal fica muito chocado. Olha, o pessoal fica chocado. Fala quase palavrão aqui. Depois que o Bolsonaro ganhou, eu vi o Júlio Flores lá no Boteco Andrados, ele estava inconsolável. Pô, Júlio Flores, um abraço. Um abraço para a Vera Aguaço. Também. Um abraço, certo? O pessoal não tem noção. O pessoal quer dizer... Quem mora fora de Porto Alegre, o cara fica assim, falando mal da esquerda e gritando. Cara, aqui em Porto Alegre é meio difícil de fazer isso, porque se tu sair na rua, é isso aí. Tu vê o Júlio Flores, a Vera Aguaço, a Manuela Dado, o Tatiuzinho, o Olívio. A gente descer na rua agora aqui e andar 100 metros, a gente vai encontrar no mínimo uns três, quatro. Isso, desses famosos, assim, lideranças, certo? Então não é assim, cara. Jorge, Jorge Furtado. Quem vive aqui em Porto Alegre... Meu vizinho, meu vizinho de Porta. Pois é, né? E aí quem vive aqui em Porto Alegre tem que... Pô, cara, tu tem que manter um mínimo de civilidade, assim. Então tu não vai. Falar mal. O Eduardo não vai chegar. Ah, porque o Jorge Furtado, não sei o quê e tal. Pô, o cara é vizinho dele, entende? É que a gente... Aqui a gente tem a internet, mas a gente tem que se cuidar, entendeu? Não é bem assim. Pô, tu... Pô, e o Homem que Copiava é um filme? O Homem que Copiava é um baita filme. É um bom filme. Ah, ganhou um prêmio do próprio governo do Olívio Dutra, assim. Cara duro, mas tudo bem. E aí vai ali fazer um negócio de latim na URGS, aparece quem? O Olívio Dutra. Exato, exato. Eu vou dizer o quê, certo? Ah, o senhor não pode entrar, o senhor é um esquerdista. É. O que é isso? Não, não é assim. Estamos aí, beleza. Discordamos em tudo. Nem vão falar sobre a sua. Em tudo. Mas não é isso aí. Então, assim, o pessoal não entende. Porto Alegre não é. Ah, é o Stalingrado brasileiro. Havana do Sul. Havana do Sul. Tem ideia concorrente. É, mas aqui sempre tem ideia concorrente também, certo? Tem umas coisas que não é Stalingrado. É. Exato. Não é bem. Mas agora, não dá pra... O que não dá é pra... É muito fácil. Tu que vive lá no interior de São Tomé das Letras, ficar xingando todos os esquerdistas porque não tem nenhum na tua cidade e tu não vai sair na rua e ser achincalhado quando tá saindo com teus filhos, certo? Imagina, vou passear com meus filhos na rua olha lá o direitista não sei o que e tal claro que eu não vou fazer isso, assim como eu também não vou fazer com o pessoal da esquerda, certo? não é bem por aí então assim, tem que ter um pouquinho mais de civilidade na coisa tem que se xingar e coisa bom, beleza, pode até ser mas isso aí não é pra todo mundo a realidade é diferente, e se tu quer ir embora aqui de Porto Alegre, beleza ah, porque tem muitos esquerdistas, beleza, mas daí vai ter cada vez mais, porque a ideia concorrente que tinha... Não deixar a gente sozinho com os caras é, não deixar a gente sozinho aqui com os caras já estão deixando, tem que assumir e tem que assumir a bronca, cara não dá pra fazer isso aí, ao contrário o que que os apóstolos foram fazer? Foram lá pra Roma certo? Pra ser perseguido e coisas assim não é assim ah, vamos embora, vamos ficar aqui no Saara vamos andar no deserto vamos ser todo mundo monge do deserto foi isso que fez o cristianismo? tem uns caras que disseram que tinha que ser isso aí mesmo meio tendências cátaras aí mas não é bem assim então é o seguinte, né vem aqui pra Porto Alegre pra tu ver como é como é a vida assim, né? é muito fácil muito fácil moro no interior do interior não sei do que xingo todo mundo nunca vi um esquerdista na minha vida né? na minha frente aqui tá de boa aí todo mundo andando na rua no shopping no supermercado é, tem de tudo né? fazer o que? mas beleza é o jeito né? e um abraço pros esquerdistas que são nossos ouvintes aqui tem muitos que são nossos ouvintes e paciência né? é isso aí tamo junto tamo junto é os guri que são nossos ouvintes e aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí